Sou o presidente que dirige os trabalhos desta tarde, e gostaria de cumprimentá-lo, Marcos da Rosa, bem como também nosso segundo secretário, Marco Antônio Van Roski. Gostaria inicialmente de mostrar algumas fotos, junto com a assessoria do supercompetente servidor desta Casa do Povo, o Ari, São Paulínio, Sangue Bom. Ontem nós estivemos reunidos, junto com a comunidade Leoberto Leal, a dona Cíntia, a dona Mary, e também a Beth, bem como também a Ângela e também o Caio, juntamente com a grande família Leoberto Leal, para nós conseguirmos levar lá perto do Tribés, as aulas de violão. E assim como nós estamos a 40 quilômetros também levando essas aulas para o filho do trabalhador, vereador Almir, é dessa forma que este contraturno, que aquelas crianças que estudam à tarde, possam todas as segundas-feiras também ter esse espaço. Eu quero cumprimentar realmente a diretora, a dona Cíntia, pela sensibilidade, para com esse pedido, que a nossa assessora fez aí uma consulta na comunidade líder do governo. E é dessa forma que o nosso gabinete vai continuar o nosso trabalho, ouvindo a comunidade, encaminhar os pleitos para que também, independente do trabalhador e também do filho, possa receber um olhar especial por parte do Executivo. Quero já agradecer pela disposição. Mas também estivemos presente no sábado de manhã, na Associação de Moradores, vereador Marcos da Rosa, de Franz Foles, onde lá as crianças, nós estamos lá, também em time de futebol, as crianças estão aí praticando o futebol e o intercâmbio é muito grande. Quero aqui parabenizar o professor, também a Beth, que é gerente da ProFamília, que vem acompanhando essa integração para com esses jovens. Também nós estivemos no sábado, junto com o vereador Marco Antônio, juntamente com outros vereadores aqui desta casa, o Marcos da Rosa, inaugurando uma das três ruas, Vladimir Herzog, no bairro Itupaba Central, qualidade de vida chegando, na porta da casa, é mais uma vez, um olhar para os bairros, não só o centro da cidade, onde mora a nossa gente, trabalhadora, que produz, vereador Ivan Nats, e com certeza, assim como a da Rosa Bielau, e também prefeita Dorcelina Folador, são moradores que estão felizes de receberem essas benfeitorias. Parabéns às comissões, que tiveram a paciência, depois de cinco, seis, até oito anos, esperarem, e o prefeito Napoleão, mais uma vez, dando a resposta para aquela comunidade. Parabéns ao executivo, juntamente com o vice-prefeito, e realmente, vem dando a resposta daquilo que realmente paga os seus impostos. do IPTU, que é pago, mais uma vez, chegando nos bairros, que é muito importante. Eu concedo, com certeza, um rico momento, nesse momento, ao livro do governo. Com a palavra em a parte, vereador César Sim. Obrigado, senhor presidente. Vereador Iasmantal, queria compartilhar, da alegria de vossa excelência, porque dela também fiz parte, no sábado pela manhã, juntamente com o vereador, Marcos da Rosa, o vereador Becker, o vereador Roberto Tribes, e é muito gostoso ver a alegria, a satisfação, no olhar daquelas pessoas, que têm a obra sendo entregue. E a participação deles, nesse empreendimento, com a cobertura financeira maior, da prefeitura municipal. Foram três obras, como vossa excelência colocou, num curto espaço de tempo, na manhã de sábado, valeu a pena o final de semana, em ver a alegria dessas pessoas, com essas obras que foram entregues pela municipalidade. Obrigado e parabéns pela lembrança do assunto. Obrigado. Eu gostaria de pedir mais dois minutos. Mais dois minutos. Gostaria também de pedir as cenas e as imagens, se o Ari pudesse nos conceder. Sábado também, vereador Adriano, nós estivemos acompanhando os alunos da pró-família e da sua comunidade da Velha Central. Vejam só a alegria dessas crianças, desses jovens, que não têm condições de comprar o quimomo. Eles receberam 150 quimomos e também 30 espaleiras, ensaios para o violino, que é o violão que precisa. Quero aqui complementar também a doação da quinta vara da Justiça Federal. Com certeza, gestos como estes. cenas como estas fazem muito tempo que eu não assisti. Quando lá o filho do trabalhador não pode estar comprando, não ter, conforme os 400 crianças que têm esses equipamentos, e lá possa ter realmente esse quimomo. E nós estivemos lá acompanhando na rua Padre Iacobs esse rico momento. Parabéns à pró-família, dona Karen, também a Bete, a Ângela, toda a equipe da pró-família, por esse rico momento que também estivemos no sábado à tarde acompanhando aqui no centro da cidade. Mas também, seu presidente, nesta tarde, não podia me silenciar depois de 15 assaltos que aconteceram na Itopava Central. Em nove dias, nós tivemos aí essa quantidade de assaltos. e nesta tarde, eu gostaria de entrar com o pedido para que nós possamos fazer a frente parlamentar. Nós precisamos juntar forças, a CIP, CDL, os consegues que eu já convidei ontem à noite, líder do governo, para que nós possamos ter, sim, ano passado, já fizemos a comissão do 2º Batalhão da Polícia Militar. Eu não vou silenciar, junto com o Zeca Bombeiro, que também participou, Beto Tribes, dessa comissão, e essa comissão não existe mais, e hoje estou entrando com o pedido da frente parlamentar do 2º Distrito da Polícia Militar. Eu não vou ficar em silêncio, nós precisamos nos juntar, está na gaveta do comandante, Grupa, basta levar ao conhecimento dos senhores deputados, para que nós também tenhamos esse 2º Distrito Policial aqui, o 2º Batalhão da Polícia Militar, nós estamos sendo abandonados pelas bases operacionais, falta de homens e mulheres que precisam dar segurança ao nosso empreendedor, àquele que acredita na nossa cidade. Mas o pior, quando as pessoas recebem os pagamentos, o nosso trabalhador é roubado, é roubado por assaltantes aí, e ele sabe a hora certa, e eu não vou me silenciar diante disso. e para finalizar, aqui, quero convidar para amanhã o grande encontro que nós vamos ter aqui no Parque Vila Germânica, senhor presidente, a reciclação. Com certeza, meio ambiente está em vidência e este convite vale para todos os senhores vereadores. Amanhã, a partir das 17 horas, nós teremos aqui o início deste grande evento dia 15 a 18 de abril, Simpósio Nacional de Reciclagem e Gestão de Resíduos. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.